Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha o que eu vim compartilhar com vocês hoje. A minha plantinha chamada flor de maio. Ela está aqui ó, num vaso que tem outras plantas, tem orquídea, tem pé de uva, tem pé de pimenta. Essa aqui é a flor de maio. E sabem por que o nome dela é flor de maio? Porque ela dá flor em maio. Ó, iniciou o mês de maio e ela já está soltando os botões. Olha que gracinha, gente. Quando ela abrir, eu volto a mostrar pra vocês aqui os botõezinhos abertos. Interessante que cada pontinha da folha, ela solta uma flor. Ó, essa não soltou ainda, nem essa. Tem umas aqui também que ainda não soltaram, mas cada pontinha dessa, ó, esse galho aqui, não soltou ainda que eu acho que ele é o mais novo, né? Cada pontinha dessa está saindo um botão. Ó, quantos botões tem por aqui nessa plantinha. Gente, que coisa lindinha. Muito bonita essa flor. Quando ela abrir, eu volto aqui e mostro pra vocês, tá bom, gente? Olha que fofinha. Flor de maio.